A escola integradora professora Maria de Lourdes Alpes de Souza participou de uma seleção junto com outros diretores para ser escolhido para o desenvolvimento de responsabilidade social com o tema Ser Cidadão, da empresa Sabonjoá, em parceria com o SESI. A partir dos critérios de seleção estabelecidos pela empresa Sabonjoá, esta escola foi selecionada, tendo como lançamento dia 16 de agosto de 2018, em uma solenidade na escola, onde esteve presentes família, alunos, funcionários, professores, comunidades, convidados e também contou com a presença do prefeito Arnão Bezerra e a secretária de Educação, Maria Loureto. O projeto tem como objetivo atender a 45 alunos, contribuir com a garantia dos direitos de adolescentes por meio da responsabilidade social, tendo como desenvolvimento diversas oficinas envolvendo leitura, informática e empreendedorismo. Atualmente, o curso está sendo desenvolvido aos sábados pela manhã, com 100% de frequência.